Priscila, você é casada há quanto tempo? 15 anos. Há 15 anos também com outro anão, é isso? Exatamente, com outro anão. Com outro anão. Como foi que vocês se conheceram? Então, nessa aventura de conhecer outros anões, nessa coisa de trabalhar junto, acabei conhecendo o Leonardo, que é meu marido, hoje. Nossa, e tá todos esses anos e tem os dois filhos com ele. Você tem um filho de quantos anos? Um de 13, o outro de 8. E o outro de 8. E todos os dois também são anãos. Também são anãos. Mas eu fiquei lendo um pouco mais sobre a tua história, fiquei sabendo que na tua família não tem histórico de danismo. Não, nem na do meu marido. E por que isso? Ah, é um acidente genético, né, que eles falam. É uma mutação nova genética. Pode acontecer com qualquer um. Entendi. E aí você é a única, exclusiva, Brasil. Inclusive. Eu na minha família e ele na deles, inclusive. Tá. Aí como é que você criou teus filhos pra poder lidar com isso, com a questão da diversidade e do nanismo? Assim que eles foram crescendo, você já foi orientando eles? Sim. Foi até mais fácil, né? Porque ele tem o espelho da mãe e do pai com o nanismo. Que nem eu fui criada, né? Ter que aprender dia a dia o que é ser pequena. Ao contrário da tua mãe que rejeitou você quando criança, você não rejeitou. Mais do que nunca fiquei grudadinha nos meus pequenos. Ao contrário da tua mãe que te rejeitou quando criança, você abraçou e amou muito mais os teus filhos, né? Exatamente. E aí eles foram crescendo e foram comentando contigo? Foram, porque quando o mais velho foi pra escola muito novinho, com um ano já tava na escola. Então teve convivência com mais crianças e ninguém tinha nanismo, só ele. Aí as crianças começaram a crescer e ele já meio que não acompanhava o crescimento no mesmo tempo. Aí ele, mãe, por que meus amiguinhos estão crescendo tanto e eu não? Aí eu sentei, foi aí que eu sentei e conversei. Falei, ó, você vai ficar do tamanho do papai ou da mamãe? Eu não sabia o quanto ele ia crescer. Se ia ser igual a mim ou igual ao Leonardo. Porque o Leonardo é mais alto. Porque ele tá com 13 anos e ele tá com quanto? Agora ele dá a altura do Leonardo. Tá com 1,30. 1,30. Quase 1,30. E aí ele começou a entender sobre isso. Ele começou a entender sobre isso. E nós temos amigos com nanismo também. Temos uma associação e tudo mais. E ele começou a acompanhar a gente. Então ficou mais fácil de lidar com a situação. E na escola ele não sofreu preconceito nenhum. É muito interessante isso, porque você não tinha esse conhecimento. E aí você veio preparando outras pessoas também através da associação, né? Exatamente. Vocês fazem parte dessa associação pra ajudar outras pessoas, né? Exatamente. Porque quando se nasce uma criança com nanismo ou qualquer outra deficiência numa família onde não tem caso, é difícil. Eu imagino. As pessoas ficam perdidas. Pra onde eu vou? Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri